Bom dia, bom dia gente! Estou indo para o estágio agora Faz um dia lindo lá fora Nossa, eu preciso trocar a noção dos seus óculos Aparentemente hoje vai ser um dia bem cheio Então eu vou mostrar para vocês E let's go! Bom galera, eu comei passar aqui no restaurante da Universidade para tomar café do mundo E olha aí só Eu comei café no restaurante da Universidade E geralmente quando eu tomo café Eu fico alguns minutos lendo E estou lendo o livro da Isabela Camargo Dá um tempo E necessariamente esse livro fala Sobre a necessidade que nós Seres humanos temos De parar e dar um tempinho Para pelo menos respirar E geralmente Nós respiramos 22 mil vezes por dia Nós não temos consciência da nossa própria respiração Grande parte das vezes Então Esse livro fala sobre a necessidade de parar E dar um tempinho para nós mesmos Enfim, estou quase chegando no estágio Agora Ali É a Assembleia Legislativa Se eu não me engano Logo ali na frente É a Casa Civil Que é o Museu Oscar Niemeyer Um estágio logo ali na frente Mas essa praça aqui é uma praça bem famosa Já teve várias histórias nela Então Sempre que tem algum evento assim político Ou judicial Sempre acontece aqui Se eu não me engano ali é a Assembleia Legislativa mesmo O Ministério Público fica logo ali na frente Acesso concedido Acesso concedido De Direito Penal Em Direito Penal a gente está vendo sobre a ação humana antijurídica culpável Que tem relação com o dólar e o nexo causal E tem uma palestra, digamos assim, de criminologia hoje A gente estava vendo sobre Suplen Que eram os crimes de cularinho branco Não sei se dará sequência a essa palestra de hoje Mas estou indo para lá Mas antes eu vou jantar primeiro Então pessoal Antes que vocês me perguntem sobre meus olhos vermelhos Eu estou com um probleminha na minha lente Preciso trocar minha lente E assim galera Eu trabalho com despacho o dia inteiro E tenho que ler coisas o dia inteiro Então meus olhos naturalmente ficam assim Algumas horas do dia Então... É natural É natural Acabei de chegar na universidade aqui Estou na aula de Direito Penal E daqui a pouco tem uma palestra de antropologia Descobri que tem uma palestra de antropologia hoje E uma de criminologia Então eu vou decidir para qual eu vou Eu sou a professora da literatura latino-americana Que certamente sofreu as consequências desse episódio E eu queria lembrar para vocês Eu tenho uma espécie de convite Já que eu acho que eles gostam Bom dia, bom dia pessoal Estou indo para o estágio agora Hoje não vai dar tempo de voltar para minha casa Então eu vou direto para a universidade Porque eu tenho prova Daqui a dois dias Tenho prova de Direito Penal Então eu tenho que organizar minhas anotações E fazer umas revisõezinhas Bora lá Eu pessoal acabei de sair do estágio agora Não sei se vai pegar muito bem pela luz do sol Mas estou na universidade Vou pegar um recurso de uma prova que eu fiz E escrever o recurso na verdade E logo em seguida vou para casa Porque tem prova sexta-feira E tem que fazer uns resumos Eu sei que eu disse que ficaria na universidade até a noite e no horário das aulas Mas eu acabei tendo que voltar aqui para o apartamento Porque eu vou resolver algumas questões da manutenção do apartamento com o proprietário Então eu tive que voltar para cá Mas daqui a pouco eu já estou indo para lá Mas antes eu vou ficar aqui resolvendo algumas questões e terminar alguns resumos para a prova E daqui a pouco eu já vou para lá Tive que fazer um café para poder sobreviver Eu acho que eu vou revisar civil agora e responder as questões de Direito Internacional Público Eu tinha que ir ao dentista mas vou deixar para a semana que vem E eu vou conseguir dormir mesmo somente a hora que eu cheguei na universidade Só a noite Eu dormi pouco essa semana E estou bem cansado na verdade Mas agora eu vou tomar meu café E estudar um pouco E aí pessoal estou indo para a aula de Direito Constitucional Tenho aula em 40 minutos mas eu acho que dá tempo de jantar ainda Estou indo jantar então E assistir uma aula minha vida constitucional Eu vou passar na biblioteca devolver este livro Está comigo faz alguns dias já Isso não é atraso Então pessoal eu voltei da faculdade agora Tive aula de Filosofia Fica bem vindo mais cedo porque eu tinha que terminar algumas coisas aqui heart e aí E aí E aí Não era pandemia, não era nada. Depois até todo mundo se acostumou a jogar sem ninguém, mas isso aí é outra coisa. Mas foi um dos dias de mais emoção que eu tive, não pela classe... Se inscrevam no canal, quem ainda gostou de bater a meta de 100 inscritos, deixa o curtir aí se você gostou do vídeo. E até a próxima para uma rotina de estudar de Direito.